Olá, pessoal! Sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Escola Online. Eu sou a professora Daiane e hoje estou de volta com vocês para a nossa quarta semana do PET Minas, aqui com as resoluções e explicações dos exercícios das atividades para o terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje nós vamos falar sobre interpretação e compreensão de texto. Então já deixa o seu like, já compartilha com seu colega, com seu amigo, avisa ele. Já saiu a nossa semana 4 aqui no Escola Online e bora comigo! Mas antes da gente começar aquele pedido tradicional para que vocês o sigam em nossas redes sociais, se vocês querem ficar por dentro de tudo que a gente prepara, de todos os nossos projetos, nos sigam aí nas redes sociais, no Instagram tem sempre o cronograma, hein? Fique ligado! Aí vocês vão saber direitinho o horário, o dia que vão sair as aulas aqui do PET, ok? Além de tudo, para a galera aí do terceirão, tá vindo o Enem? Aqui nós vamos começar na segunda semana, anotem aí na agenda de vocês, segunda semana de abril. Nós vamos começar com lives sobre a redação do Enem, trazendo pessoas para a gente debater, a gente conversar sobre os temas e claro, né, trazendo para vocês tudo sobre a estrutura, o conteúdo, como vocês devem fazer uma redação aí, ó, nota mil, ok? E claro, lá na nossa plataforma, que eu sempre falo para vocês visitar, lá vocês vão poder fazer o upload da redação de vocês para que ela seja corrigida, tá bom? Então, dê uma olhadinha, passa lá que eu acho que vocês vão gostar das nossas propostas, ok? Ah, e as lives vão ser aqui no canal do Escola Online, tá bom? Tô esperando, aguardando vocês aqui. Então, bora para a nossa aula! Vem comigo! O que é a interpretação e a compreensão de texto? Não façam confusão, porque são duas coisas diferentes. São dois processos mentais, processos cognitivos, né, diferentes. Quando a gente se depara com o texto, vão ser dois processinhos aí diferentes. Então, primeiro, eu vou trazer a compreensão, eu e o Dicão vamos falar sobre a compreensão textual, porque numa ordem, ela vem antes da interpretação. Então, o que significa compreender um texto? Compreender é, basicamente, captar o sentido do texto lido. É saber do que se trata o texto, seu tema, né, o que o autor pretendeu passar e, geralmente, quando a gente compreende bem um texto, nós conseguimos resumi-lo aí em duas, três frasezinhas, ok? Mas há outras coisas envolvidas nessa compreensão que a gente vai conseguir diferenciar muito bem esse processo da interpretação, embora os dois andem bem juntinhos. Para compreender um texto, é preciso assimilar as principais palavras e ideias presentes ali no conteúdo e coletar dados e informações concretas. Então, esses dados e essas informações são exatamente os que estão claros ali no texto, ok? Nós não vamos procurar outros sentidos, porque se a gente procurar outros sentidos, aquilo que está explícito, outras cocitas a mais ali do texto, a gente já está entrando num outro processo, que é a interpretação textual. Vamos ver como que funciona a interpretação. Então, trata-se daquilo que podemos concluir sobre o texto, estabelecendo conexões entre o que está escrito e a realidade. Então, a gente vai sair do sentido apenas do texto e vai trazer, vai dialogar com a nossa realidade. Para isso, esses sentidos, digamos, implícitos do texto, esses diálogos que podemos estabelecer, é necessário, para isso é necessário conhecimento prévio, ou conhecimento de mundo, conhecimento enciclopédico sobre o assunto que está sendo abordado no texto. E depois, e claro, juntamente aí, o senso crítico, porque essa interpretação vai depender das considerações feitas por quem está lendo. Eu concordo com isso que está sendo dito ou eu não concordo? Então, a gente vai trazer os nossos conhecimentos acerca daquele tema e o nosso senso crítico também, porque nós podemos ler algo, mesmo não tendo conhecimento, e perceber que tem alguma coisa ali que não bate com as nossas opiniões ou não tem muito uma coerência, digamos assim. Então, a interpretação é basicamente isso, é a gente fazer uma leitura do texto, trazendo para a nossa realidade, tá bom? E para fazer a interpretação, como eu falei com vocês, é necessário que haja a compreensão. Então, apenas com uma boa compreensão, é que se tem condição de interpretar os sentidos do texto que não estão escritos literalmente, ok? Então, a gente passa daquele nível concreto do texto, do que está puramente ali, que a gente vai compreender e a gente passa para a interpretação que nós vamos assimilar, relacionar com os nossos conhecimentos e trabalhando aí com o nosso senso crítico, ok? Então, vamos aqui para as nossas atividades. Atividade de número 1. Leia o texto seguinte. Como o texto é longo, já falei para vocês, não vou fazer a leitura, gente. Façam a leitura atenta, volte novamente, quando vocês forem fazer exercício, se possível, leia pelo menos duas vezes o texto, tá bom? Mas vou resumi-lo aqui junto com vocês. Então, o texto já nos convida para um diálogo, para um debate sobre a gordofobia. E aqui ele vai trazer esclarecimentos acerca desse preconceito, né? Que é um preconceito baseado no peso, né? É um preconceito contra as pessoas gordas. E aí a gente tem a opinião de um médico, né? De um psiquiatra do Centro de Especialização, especializado em obesidade, né? Do Hospital Oswaldo Cruz. Que ele vai trazer para a gente o seguinte. Gordofobia é um neologismo para o comportamento de pessoas que julgam alguém inferior, desprezível ou repugnante por ser gordo. Funciona como qualquer outro preconceito baseado em uma característica única, né? Então, esse texto vai trazer esse debate, fala sobre o conceito e traz a experiência de uma mulher que tendo dificuldades para adquirir roupas que ela gostasse, né? Vendo que existe aí uma exclusão dos corpos gordos e que as empresas não querem se vincular a esses corpos gordos, ela funda aí uma feira plus size, onde os confeccionistas, né? As confecções voltadas para as pessoas gordas podem se reunir ali e fazer uma feira bem bacana para esse público que consome tanto quanto qualquer outro público, não é mesmo? Então, vamos aqui às nossas questões. Bora lá! De acordo com o texto, qual é a definição de gordofobia? Aqui o texto vai trazer, vamos voltando aqui rapidinho, a única definição que é mais clara é essa aqui do médico, né? Gordofobia é um neologismo, ó, é um neologismo para o comportamento de pessoas que julgam alguém inferior, desprezível ou repugnante por ser gordo. Então, é basicamente isso que o texto vai trazer aqui pra gente, né? E aí, com a experiência da moça que funda essa feira, ela também traz essa exclusão, né? Esse padrão, esse corpo padrão que exclui os outros corpos que não estão dentro daquilo que é o desejado, daquilo que as pessoas acreditam que é o aceitável, ok? Então, vamos aqui à nossa resposta. Segundo o texto, a gordofobia é o preconceito ou intolerância contra pessoas gordas. O doutor Adriano Segal, psiquiatra do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, definiu que este é o comportamento de pessoas que julgam alguém inferior, desprezível ou repugnante por ser gordo. Galera, vou trazer aqui pra vocês, pra vocês ficarem atentos a isso. Vocês podem estar estranhando aí a palavra gorda, né? Gordo. Gordo, gente, não é xingamento, não é ofensa, é biotipo, tá? Não tem problema nenhum você falar que a pessoa é gorda. O problema é você usar isso para ofender em tom pejorativo, ok? Então, gordo, gorda, estamos falando de biotipo, ok? Não é ofensa, não é pejorativo, tranquilo? Desde que a sua intenção não seja ofender o outro. Então, vamos continuando aqui. Atividade de número 2. Identifique o que motivou a jornalista Flávia Durante a criar o Pop Plus Size. Então, a Flávia é a moça, como eu falei com vocês, que criou aí essa feira Plus Size. Vou trazer aqui pra vocês a minha resposta, tá? Que vocês vão encontrar aí bem clara no texto. Flávia criou a Pop Plus Size, pois estava cansada da falta de opção e dos padrões extremamente excludentes do universo da moda. Padrões, tá galera? Ela tinha dificuldade em encontrar roupas que a agradasse na pouca oferta, roupas que a agradasse na pouca oferta do mercado. A partir disso, ela percebeu que não era apenas vítima de uma rejeição social. O próprio mercado propaga essa exclusão quando as marcas não querem ver seus produtos em corpos gordos, ainda que eles sejam uma parcela grande dos consumidores. Tudo isso que eu escrevi aqui está de maneira clara no texto, ok? Então, bora lá, vocês podem escrever de maneiras diferentes, não tem problema. Tranquilo? Vamos continuando aqui a atividade de número 3. Na semana 3 deste PET, falamos sobre direitos humanos, né? A nossa aula, a nossa última aula, nós falamos sobre isso. Qual a relação dos direitos humanos com o combate à gordofobia? Digamos o seguinte, os direitos humanos, eles basicamente amparam os nossos direitos individuais, como cidadãos, como humanos, ok? E a gordofobia é o que? Como nós falamos aqui, é o preconceito baseado no peso, é o preconceito que está direcionado a pessoas gordas, que visam colocá-las em uma posição de inferioridade, né? Diminuindo aí a autoestima, trazendo diversos outros estigmas a essas pessoas. Então, vamos lá. Quando há um combate, há um preconceito, como o combate à gordofobia, qual vínculo que nós podemos fazer com os direitos humanos? Qual é a relação com os direitos humanos que tem o combate à gordofobia? É uma relação que, pra mim, é muito clara. Vocês deixem aqui nos comentários se vocês pensaram outras coisas. Então, vamos à resposta, ok? A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante, no artigo 1º, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Além disso, ela afirma que todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação. Aqui a gente já podia fechar a resposta, né? Porque se está dizendo que todos nascem livres e iguais, com dignidade e direitos, e que ela, né, essa declaração, defende todos nós, nos protege contra qualquer discriminação, a gente já estabelece aí que a relação dos direitos humanos com o combate à gordofobia é que a gordofobia fere todos esses direitos. Tanto a questão de sermos livres e iguais, termos dignidades e direitos, e a nossa proteção à discriminação. Então, os direitos humanos protegem essas pessoas da gordofobia, ou deveria proteger, né? Assim, o combate a um padrão estético opressivo e o combate à violência contra pessoas gordas, tá, gente? Essa violência, ela vem de diversas formas. É uma violência simbólica, é uma violência física, né? É uma violência pela fala, pelo olhar, seja pela exclusão. Tudo isso constitui aí violências, tá? Constituem violências contra pessoas gordas. Então, o combate à violência contra pessoas gordas, né, estão aí os combates, né, vinculados aos direitos humanos. Visto que a gordofobia tem, por consequência, a perda de direitos básicos, o que fere os direitos humanos. O que eu estou dizendo com direitos básicos? Muitas vezes, as pessoas gordas, elas são impedidas, né, de entrar no mercado de trabalho, de conseguir uma vaga de emprego, de ter acesso, né, em transportes públicos, em diversos outros lugares, né, o direito ao assento também e tantas outras coisas que são, que ferem aí os direitos básicos das pessoas, ok? Então, se vocês têm outras respostas, deixem aqui nos comentários pra que eu veja, tá bom? Bora lá! Atividade de número 4. Descreva algumas ações que podemos praticar para diminuir os casos de gordofobia em nossa sociedade. Aqui, eu sugiro a vocês que vocês busquem saber mais sobre essa temática, sobre a gordofobia, como que atinge as pessoas, pode atingir a saúde mental, quer dizer, emocional, a saúde física, né, como que essa violência, como que esse tipo de preconceito é perpetuado a partir de um padrão, né, e o padrão é o que? Magro. Há de se ter um corpo magro ou um corpo malhado, não é? Hoje, a gente tá assim, mas não é de hoje, né, galera? Vamos dizer a verdade, não é de hoje que há esse tipo de preconceito. Então, eu sugiro que vocês pesquisem. Aqui mesmo na plataforma, no YouTube, vocês vão achar vários vlogs, vários YouTubers que falam sobre isso, que discutem sobre isso. E eu indico vocês a procurarem mais, a saber mais sobre esses assuntos, na verdade, sobre esse assunto, sobre gordofobia, ok? Então, vamos aqui, a resposta que eu coloquei, vocês podem ter várias outras respostas. Deixem, por favor, aqui nos comentários, vai ser muito enriquecedor saber as respostas de vocês, né, e vai contribuir também pra que a gente melhore, né, pra que a gente melhore enquanto ser humano, enquanto cidadãos, né, e não cometamos esse tipo de preconceito, de intolerância, ok? Vamos aqui, a minha resposta. Existem atitudes simples, básicas, que se incorporadas em nosso dia a dia, colaboram diretamente para o combate à gordofobia. Exemplo, a não utilização de expressões gordofóbicas. Trouxe aqui exemplo pra vocês. E é legal a gente falar sobre a questão linguística, a questão do discurso, porque é a nossa área aqui, né, é o que nós estamos falando. Então, olha, gordice, por que que um alimento que a gente não considera saudável, ele é dito como gordice? Nem toda pessoa gorda não é saudável. Na verdade, a gente pegar a questão de ser saudável, né, pra uma pessoa isolando isso, só por ela ser gorda, isso é gordofobia, ok? Porque tem gente magra aí que come McDonald's quase todo dia, rico, né? Mas que come besteira e é magro. Então, gente, índice de massa, tá? Biotipo não quer dizer que a pessoa seja saudável ou não. Isso não quer dizer que a pessoa não é saudável. Então, cuidado com essas terminologias, tá bom? Olha, cabeça de gordo. Ué, cabeça de gordo, então, é aquela pessoa que só pensa em comer besteira. Mas quem disse que o gordo só pensa em comer besteira? Isso é um absurdo. Baleia, vaca, gorda ridícula, pensar magra. Ó, pensar magra é pensar saudável? Problemático, né? Ela é uma gorda bonita. Não, ela é bonita. Não precisa fazer essa classificação do corpo, né? Você tem um rosto lindo. Por que o rosto lindo e o corpo não? Tem um problema, tem uma problemática até nos contextos que a gente utiliza. Então, deixa eu dar um conselho básico aqui pra vocês, tá? Conselho da Tia Dai. Tá com raiva de alguém? Quer xingar a pessoa? Não xingue com esse tipo, trazendo essas expressões gordofóbicas. Não só gordofóbicas, mas racistas, machistas, tudo isso. A pessoa é um babaca? Chama de babaca, ok? Se é pra se esquentar, pra estressar com a pessoa, não faça isso, tá? Não coloque essas expressões gordofóbicas, não coloque o biotipo de uma pessoa como sendo algo negativo, tá bom? E aí, continuando nesse nosso nível linguístico, né? Também compreender que o gordo não é uma expressão negativa, uma expressão ofensiva. Como eu já falei com vocês, é um biotipo, a não ser que vocês queiram, estejam utilizando mesmo para, em tom pejorativo com alguma pessoa, tá? Aí já passa a ser ofensivo, porque vai depender da opinião, né? Da intenção da pessoa, mas o gordo em si não é ofensivo. Além, né, de não fazer críticas, né? De não criticar a alimentação, o corpo e as roupas das pessoas gordas. Deixe as pessoas em paz, basicamente. Sabe aquela coisa que a mãe da gente fala? Cuida da sua vida? Gente, real! Nós precisamos focar em nós mesmos e olhar para o outro com um olhar de fraternidade, de respeito às diferenças, ok? Então, esse é o meu recadinho, essa é a resolução da questão, ok? E nós chegamos à nossa última aula do volume 1. Parabéns pra gente que veio até aqui, né? Espero vocês no volume 2, ok? Todo mundo lá, já estou com saudade, viu? E olha, um grande beijo, muito obrigada a todos vocês. E olha, desejo que vocês continuem se cuidando, cuidem das suas famílias, que eu espero vocês para o nosso pet volume 2, tá bom? Fiquem bem. Tchau, tchau!